Fala galera, beleza? TheKingsUno na área de volta com mais Fortnite aqui no canal. E hoje a gente tá aqui no menu principal do jogo, não é live, não é gameplay. É só pra mostrar pra vocês um evento novo que a gente tá tendo aqui no Fortnite, se chama Mais Procurados, tá? Então se você é fera, já costuma vir aqui sempre ou tá chegando agora, não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações pra não perder nada, que eu posto bastante coisa legal por aqui. E se puder também utiliza o código TheKingsUno na loja pra me apoiar, beleza? É só você chegar aqui na loja, apoiar o criador e colocar TheKingsUno. Assim você tá ajudando o canal e não gasta nada mais por isso. Valeu! Então, continuando aqui. O evento acaba em 12 dias e 9 horas, desculpa. Ou seja, até o final do mês, tá? A data desse vídeo que eu tô gravando é no dia 15. Então vão mais 12 dias pra completar até o final do mês, dia 27 ou 28 por aí, acho que é 28 esse mês. E isso funciona como? É como se fosse um passe totalmente novo aqui pra você desbloquear vários itens, tá? É um evento dentro do próprio Fortnite, não é um modo separado. É dentro da própria partida do Fortnite Battle Royale. Então a gente pode ver aqui, ó. Em cima ele mostra quais são as tarefas que você tem que fazer. Você tem que ir nos objetivos adicionais de sobrevivência furtiva. Eu fiz alguma coisinha rápida no tumulto, tá? Que eu não consegui jogar muito, mas, por exemplo, tem algumas tarefas fáceis aqui que você pode fazer, como abrir baús. Você ganha XP também, 16 mil de XP por cada tarefa que você faz. E você vai ganhando nível de infâmia, tá? Desculpa, eu tô vendo nas tarefas semanais, veja aí. É aqui, ó. Objetivo adicionais de caveira cróxia. Fazendo esses objetivos aqui, você ganha pontos de infâmia, tá? Que é tipo nível de procurado seu, como se fosse no GTA. Você vira um procurado dentro do jogo. E você vai fazendo aqui as tarefas, ó. Quita 1 barra 7. É meio confuso, parece, mas no fundo é bem simples, tá? Você tem que comprar armas das máquinas de vendas exóticas. Coletar um cartão de acesso no cofre, solto por um chefe, sangue frio, derrotado. Dá pra ver ali no mapa, que tá marcado quais são os cofres e onde tem os chefões. Visitar pontos denominados contendo os cofres, também aparece marcado ali. Coletar barras de ouro, é só você ir abrindo baús e eliminando outros jogadores. Gastar barras de ouro em armas e serviços em diferentes partidas. Vasculhar cofres ou caixa de registradores, também é facinho. Causar dano ao oponente com armas exóticas e tiradas do cofre, que são as armas novas, né, entre aspas, que estão aí no jogo. E coletar rifos de precisão pesado ou fumegante, que também tem aí no mapa. E depois vai desbloqueando mais tarefas, tá? Em 10 horas, em 2 dias, em 4 dias, em 6 dias. Cada uma tem o seu tema aqui, mas todas fazem parte do mesmo pacote. Então, roubando 5 medalhões de sangue frio, você libera essa recompensa da mochila de caveira dourada. Parece aquela mochila da Mística, que já foi dada no passe de batalha da Marvel. Só que não tem só essa mochila, tá? Você tem mais um montão de itens aqui pra você desbloquear. Então, ó, com 4 mil pontos de infame, você libera um envelopamento, que é bem legal, principalmente pra você ser grátis, né? Um ínculo de estandarte com 8 mil, 12 mil, uma picareta. Então é mesmo como se fosse um mini passe de batalha, tá? Ou um passe de batalha completo, digamos assim, um segundo passe de batalha. Um spray, tudo com a temática dos ladrões aí, né? Um grande estocada, mochila também, os mais procurados. Tela de carregamento maneira. Asa delta, tralhacóptero, tudo grátis. Estilo serpentino, envelopamento aí pras suas armas, achei bonito também. Outro spray de cobra. Um picareta, pé de luxo, um pé de cabra de luxo. Riqueza serpentina, que é um emoticon. E também uma skin grátis, atingindo 48 mil pontos de infame, você libera essa skin totalmente de graça. Achei bem legal, ela tem dois estilos ali, dá pra você mudar a máscara. Ela, na verdade, não é uma skin totalmente nova, ela é uma versão nova, né? Uma versão extra da skin Ass, que já tem em meu jogo. Que é aquela que faz par com o Coringa. Que também é um dos bandidos, hein? Os ladrões do jogo. Então é isso, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze itens grátis pra você liberar aí jogando, tá? E aqui, também tem como você comprar as recompensas, ó. Você pode comprar os níveis desse passe aqui, em separado. Dá 1800 V-Bucks pra você comprar os doze níveis. Mas, mais uma vez, não compensa você gastar com esses itens aqui, se você consegue liberar todos jogando, tá? Não são difíceis as missões. Essas missões também são separadas da do passe de batalha, tá? E separadas também daquelas do site que tá rolando lá do The Witcher, onde você pode se inscrever. Eu já deixei no vídeo passado aí como você libera, em um dos vídeos anteriores, como você libera o The Witcher rapidinho. Dá pra fazer no tumulto. E como você se inscreve lá no site também, tá? Tem tudo explicadinho aí. Então, é um monte de evento rolando ao mesmo tempo dentro do Fortnite. Se liga aí e tenta completar tudo pra conseguir liberar o máximo de itens possíveis e aumentar a sua coleção, tá? E outra coisa também, no passe de batalha, mudou ali embaixo, ó. A temporada 1 vai até dia 8 de março. Antes tava marcado até o dia 10 de março. Então, eles tão antecipando dois dias, tá? Dois dias a menos pra você conseguir zerar o passe. Se você tiver interesse em chegar no nível 100 ou no nível 200, então acelera um pouco aí pra liberar todos os itens que você quer. Beleza? Então, esse foi um vídeo relativamente rápido aqui, só pra mostrar esse passe. Não deixar passar em branco, tá? Eu acho que vale bastante a pena. Os itens são bem legais, até pra você ter aí na sua coleção. E é isso, tá? Não vai rolar gameplay agora, mas eu volto a qualquer momento com mais live ou vídeo aí no canal. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações. E se puder também utilizar o código TheKingsUno na loja pra me apoiar, beleza? Ajuda aí o canal dando aquela forcinha. Você não gasta nada mais por isso e ajuda um monte. Então é isso, muito obrigado. Um grande abraço do TheKingsUno. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!